O Nogueirão voltou ao Nogueirão e também ao caminho das vitórias. O triunfo veio sobre o Palmeira do Agreste. Antes da bola rolar, a alegria de ver o gramado do Nogueirão mais preenchido. Exatamente após um mês da municipalização, o estádio estava liberado para jogos. É um momento significativo aqui. Nosso clube, Mossoroense, Potiguá, está aqui no campeonato. A gente está aqui buscando dar o apoio e dizer a todos que gostam do esporte, que acompanham o futebol, dizer que nós vamos trabalhar com certeza muito além para que tanto o Potiguá, o Baraúna, o Mossoró Futebol Clube, outros clubes e na verdade o esporte Mossoró como um todo, o esporte Mossoró como um todo, seja de fato valorizado. Então essa aqui é uma conquista que é do povo da cidade de Mossoró. Você que está acompanhando agora a TCM aqui, o prefeito Alisson Bezerra, está com a camisa do Potiguá para a gente finalizar aqui. Prefeito, arrisca o placar da partida de hoje. Olha, o importante aqui é ganhar hoje, né? Já é uma vitória grande, o clube está aqui jogando, aqui em campo, aqui no Potiguá. Se for de 1 a 0 já está bom, se for de 2 melhor ainda, se for de 3 aí é sucesso total. Quando a bola rolou, o Potiguá começou sem correria, estudando o adversário, mas quem assustou primeiro foi o Palmeira. No domínio para o chute de Paulinho, a bola beija a trave. Aos 20 minutos, o alvirubro teve boa chance. Zé Flores deu um toque de coxas para Valber, que calibrou um balaço para fora. Do outro lado, o Júnior também arriscou. Foi só no fim do primeiro tempo que o torcedor desentalou o grito na garganta. Foi na cabeçada do zagueiro Jean, em escanteio cobrado por Mayron. Potiguá, 1 a 0. Na volta para a segunda etapa, o verdão do Agreste furou a defesa ao alvirubro e ficou de novo no quase. Na sequência, Gustavo chuta com perigo. Mas a entrada do atacante Madson no jogo reacendeu o ataque do Potiguá. No primeiro lance, o camisa 19 sofre pênalti. Muito bem cobrado por Valber, 2 a 0. Minutos depois, Madson recebe linda assistência de Mayron. E na área, ele decide, 3 a 0. Com o jogo acabando em clima de fim de festa, a zaga alvirubra cochilou e deixou o Palmeira marcar pelo menos um com o Romulo. Fim de papo, código a 3, Palmeira 1.